Minha vida, uma história, só fez sentido, não te conheci em céus. Minha vida, uma história, só fez sentido, não te conheci em céus. Foi sem você que eu pude entender, que não é fácil ver. O meu coração me diz que não, eu não consigo ver. Pronto, pronto. Você parece que você está dentro de fora. Você está dentro de fora.